Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é Pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Galerinha, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal, porque hoje é Páscoa, então eu vou presentear o Pixlosaurus, o Pixlos Júnior com ovos de Páscoa e fazer brincadeiras e tudo mais. E eu queria falar pra vocês, Feliz Páscoa, e eu quero fazer um desafio. Eu desafio vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e comentar a hashtag Feliz Páscoa lá nos comentários que eu vou estar dando um coraçãozinho pra todo mundo que comentar, beleza? Então, vamos lá falar com o Pixlosaurus e vamos ver se eles estão gostando. Se o Pixlosaurus Júnior tá gostando da primeira Páscoa dele e também o Pixlosaurus. Vamos lá e vamos... Peraí, o Pixlosaurus, o que é aquilo? Hã? O coelhão da Páscoa trouxe aquilo? Como assim? Mentira. Mentira. Pixlos Júnior, você tá vendo aquilo? É enorme. Será que é o que eu tô pensando? É um... É um... É um mega ovo de Páscoa. Caraca, ele é enorme. Nossa. Ai, caramba, tem uma porta aqui. Será que ele leva pra algum lugar secreto? Galerinha, que legal. Um ovo de Páscoa gigante. Com certeza eu vou entrar nele. Mas, pera. Antes de entrar, eu vou fazer uma coisa. Eu vou lá na minha casa e pegar alguns itens pra proteção. Porque nunca dá certo essas minhas expedições. Então, vamos pegar nossos itens pra ter segurança que não vai ter nenhum bicho lá dentro do ovo de Páscoa. Então, deixa eu ver. Ah, o que que é isso? Deixa eu abrir. Não. Eita. E... Ai. Será que a minha orelha... Aqui, eu tô com a orelha de Páscoa. Aí, a minha cabine tá achando que eu sou um ladrão. Então, ela me bloqueia. Mas, tudo bem. Vamos ver. Acho que tá nesse cofre aqui. Tá mesmo. Aqui nesse cofre. Está os meus itens. E, galerinha. Vocês sentiram falta da minha armadura de esmeralda? É, a armadura... A primeira armadura que eu usei no canal foi ela. Então, é... Eu voltei a usar ela. Vamos fechar essa porta aqui. E... E vamos ir lá. Porque eu tô muito ansioso pra ver o que tem dentro. Então, vamos falar com o Pixelossauros. Pixelossauros! Eu vou entrar dentro daquele ovo de Páscoa. E eu vou trazer um pouco de chocolate pra você pro Pixelossauros quando eu voltar. Beleza? Se tiver chocolate lá dentro. Eu acho que tem, né? Você acha que tem? É, eu sei. Você acha que tem, né? Eu também. Eu acho. Então, aí primeiro, eu quero... Eu quero, sei lá. Eu vou comer um pedacinho desse chocolate aqui. Eu quero um pedaço desse chocolate. Ai, não. Não. Eu tenho que ter... Ai, eu quebrei. Mas depois eu tenho que pegar uma picareta pra tirar esse chocolate que é muito duro. Então, vamos lá. E... 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 Hã? Que... Só... É louco. Não tem nada aqui dentro... Pera, pera. Tem um monte de tocha aí. Tem um buraco de água aqui. Que estranho. Que estranho. Que será que tem dentro disso? Caraca. Que que é isso? Eu acho que eu vou... Eu vou entrar. Galerinha, eu vou entrar. Se vocês acham que essa é uma boa ideia, deixa aí nos comentários. Eu acho que é. Porque pode ter o coelhinho da páscoa. Pode ter várias coisas aqui dentro. Então, eu vou entrar. Um. Dois. Três. E... Ai! 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 Caramba! Que isso? Que isso? Ai! Que que é isso? Caramba! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Ai! 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 Que isso? Caraca! Que isso? Onde que eu tô? Hã? Caraca! Eu tô caindo! Galerinha! Que que é isso? Eu não tô entendendo nada! Hã? Eu tô com medo! Pera! Eu tô tomando dano de... Ai! Eu tô me afogando! Como assim? Eu tô dentro da água ainda! Ai! Ai! Por favor! Vai! Chega! Chega! Afinal! Que que é isso aqui? É... 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 Chocolate! Eu não acredito! Eu não... Caraca! Quanto... Quanto chocolate! Eu... Eu... Acabei de cair num tubo de chocolate! Caraca! Que que é isso? É... É... A fantástica fábrica de chocolate! Que legal! Olha isso! Quanto chocolate! Eu tô no rio de chocolate! Caraca! Caraca! Que legal! Caramba! Era meu sonho! Entrar numa fábrica de chocolate! Pera! Ai, caramba! Como que eu vou subir aqui? Ai! 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 Pera! Pera! Ai, caramba! É muito chocolate! É muito chocolate! Ai! Consegui! Consegui aqui! Ai, caramba! 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 Pera! Tem que achar um jeito de subir aqui em cima! Eu quero ver o que tem aqui em cima! Consegui! Caraca! Olha isso! É tudo comestível! Eu quero comer isso! Eu quero comer isso! Hum! Que delícia! Ah! Eu quero comer essa grama! Eu quero comer tudo! Eu quero comer isso! Hum! Hum! Nossa! Caraca! É tudo gostoso! Hum! Que delícia! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Galerinha! Eu achei que ia ter um monstro! Eu ia ter alguma coisa assim! Mas só tem doces! Ai! Que delícia! Que delícia! Hum! Nossa! Quanto chocolate! Hum! 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 Caraca! Eu tô comendo tudo! Eu vou comer essa grama aqui! Porque essa grama deve ser... Hum! É uma grama de chocolate! Hum! 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 Caraca! Que legal! Que legal! Que legal! É tudo de chocolate! E... Nossa! Que legal! Que legal! Galerinha! Tô feliz! Eu vou pular daqui de cima! Dentro do rio de chocolate! Um! Dois! Três! E... Já! Uaaaaaay! Nossa! Ha! 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 Que legal! Eu tô nadando num rio de chocolate! Ha! Ha! Que delícia! Que delícia! É tudo gostoso! Eu vou dar um gole desse rio! Nossa! Ai! Tenho vontade de pegar um canudinho e sugar todo esse rio! Mas... Pera aí! Deixa eu sair um pouco dessa água! Porque eu tô há muito tempo aqui! Eu quero ver o que mais tem nesse... Nesse mundo de chocolate! Ai! Pera! Eu tenho que arranjar um jeito de subir! Eu vou... Eu vou comer... Esse... Essa grama de chocolate aqui! Não! Não! Ai! Ah! Volta! Volta que eu caí! Ai! Vai pra lá grama! Aqui! Pirulito! Pirulito! Caraca! Eu amo pirulito! Nossa! 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 Que da hora! Que da hora! Que da hora! É tudo! 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 De chocolate nesse mundo! E é tudo muito! Muito gostoso! Ai! Que legal! Galerinha! Eu acho que eu realizei o meu sonho! Porque eu tô no mundo! O que é isso? O que é isso? Oi! Quem é você? Galerinha! Eu tô com medo! Quem é ele? Você é alguém de chocolate? Que... Que cara estranho! Nossa! Eu acho que eu vou deixar ele pra lá! Credo! Que estranho! Que é isso? Caraca! Ele tá me batendo! Hã? Que? Que que eu fiz pra você? Ai caramba! Que que é isso? Ai! Será que é um monstro no chocolate? Ele tá me batendo e eu não fiz nada pra ele! Sai daqui! Sai daqui! Eu só quero comer chocolate! Você tá me estragando... Você tá estragando o meu dia! Será que ele mora aqui? Porque... Ah! Vocês viram que ele tem uma capa de chocolate? Será que ele não gosta de chocolate? Ou... Ou ele pode ser o dono desse... Desse mundo de chocolate? E... Tá querendo que eu saia! Mas... Eu não quero sair! Porque eu quero pegar um monte de doces... Pra levar pro Pixelossauros e pro Pixelojura! Sai daqui! Ai! Ai caramba! Ele é muito forte! Ai pera! Pera! Eu vou ter que... Eu vou ter que pular no rio! Eu vou ter que pular no rio! Vou pular! Ai! Nossa! Ele não vai pular! Ele não gosta desse chocolate! Porque ele é um monstro de chocolate! E ele não deve... Ele sumiu! Pera! Ai caramba! Ai ele tá aqui! Ele pulou sim! Ai Jesus! Ai caramba! Por favor! Por favor! Por favor! Não! Ai! Ai caramba! Galerinha! Ele tá do mal! Ele tá muito do mal! Ai! Eu vou atacar você! Eu vou atacar você! Ah! Ai! Você... Deixa eu tomar um pouco de chocolate! Você tem muito chocolate! Deixa eu ficar com um pouco! Ah! Ai caramba! Ele é muito forte! Socorro! Ah! Ah! Pronto! Pera! Será que eu consegui? Ai caramba! 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 Ele é muito forte! Muito forte mesmo! Ai não! Ele tá... Ele tá... Tomando conta desse rio de chocolate! Ele não consegue sair! Ele não consegue sair! Ah! Ah! E agora você já era! Ah! Consegui! Ah! Eu derrotei ele! Eu derrotei o monstro do chocolate! Que legal! Que legal! Que legal! Agora tudo isso é meu! Eu vou pegar esse espirulito! Eu vou levar tudo pro Pixelo Junior! E pro Pixelo Sauros! Eu vou pegar esse espirulito! Eu vou pegar... Eu vou pegar um pedaço dessa grama aqui de chocolate! Eu vou pegar um pouco dessa! E um pouco desse espirulito! Um pouco dessa graminha aqui! E um pouco disso daqui também! Desses bolinhas de chocolate! Ai! Eu vou pegar essa abóbora doce aqui! Ai! Que legal! Que legal! Milancia! Milancia! Esse daqui também! Ai! Isso daqui também! Isso daqui também! É tudo! 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 Ai! Tudo aqui é de chocolate! E tudo aqui é gostoso! Vou pegar um pouco disso! Ai! Que que é isso? Não sei! Eu não consigo nem pegar! Ai! Tá bom! Vamos pegar outra coisa aqui! Ai! Eu vou pegar mais chocolate aqui! E eu vou levar tudo pro Pixelo Sauros! Então! Eu acho que se eu subir nesse tubo aqui! Eu vou conseguir chegar de volta! Pra aquele lugar! Mas! Galerinha! Eu vou subir aqui nesse túnel! E! Então! Eu vou conseguir chegar lá na minha casa de novo! Então! Se você gostou desse vídeo! Deixe o seu like! Ative o sininho! E! Galerinha! É! Deixe aí nos comentários! Se você gostou dessa nossa aventura! Então! Foi isso! Até a próxima! E fui!